Dito, agora vem aí para cantar para vocês, para emocionar vocês de volta, vem aí já, se deixar eu falo até amanhã, eu levo até amanhã. Mas você ganha para isso né, você ganha para falar. Não, porque fica todo mundo dizendo, é um santo, é um santo, quando morre então, olha o maior jabazeiro da televisão brasileira, quando morrer, vai ser o maior lançador de artista desse país, ele não lançou ninguém de graça, mas vai ser o maior lançador de artista desse país. Vamos aplaudir, tenta Jader, tenta Jader. Sem você, minhas noites são tão tristes, vou morrer, meu bem vem depressa, vem me aquecer, quero ter você perto de mim. Dá-me o calor das tuas mãos, meu bem, aquece a minha alma como amor sem fim, e deixa pelo menos que eu morra sim. Que chorando não entende que você não pode estar aqui, que por força da razão teve que partir, Mais breve voltará enfim, quero ter você perto de mim. Dá-me o calor das tuas mãos, meu bem, aquece a minha alma como amor sem fim, e deixa pelo menos que eu morra sim. Pelo menos que eu morra sim, quero ter você perto de mim, para lhe entregar meu coração. E chorando não entende que você não pode estar aqui, que por força da razão teve que partir, Mais breve voltará enfim, quero ter você perto de mim. Quero ter você perto de mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto